Música Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Música És o Senhor, Tu és o Mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lá vai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lá vai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Música